Hoje é meu terceiro dia trabalhando com o Uber, e hoje eu peguei um carro novo, porém eu esqueci de trocar lá no aplicativo, eu não sei se dá pra trocar ainda, eu acho que não dá, mas aqui tá mostrando que eu tô com a minha Lamborghini ainda, será que se eu chegar com esse carro rosa sem uma roda lá no... pra pegar o passageiro, ele vai achar ruim, será? Porque mano, eu achei muito estiloso esse carro rosa pegando fogo e sem uma roda, olha isso, que bonito mano, e ele ainda é rápido pra caramba, mais rápido que minha Lamborghini, eu acho né, eu não testei porque eu tinha que vender minha Lamborghini, mas enfim, hoje eu acho que vai ser um bom dia, deixa eu ver se tá muito movimentado aqui o aplicativo do Uber, deixa eu me conectar primeiro, aham, aham, tá, tá, me conectei aqui rapaziada, e eu tô vendo que tem muita gente aqui querendo Uber, Uber, mas eu ainda não vou aceitar véi, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que pegar algumas coisas na cozinha pra levar, porque meu carro tá vazio, como eu troquei de carro, é sempre bom a gente pegar algumas coisas pra levar, então, como, tipo, eu tenho que pensar, o que um passageiro iria querer? Uma coquinha? Não, acho que nem todo mundo gosta de coquinha, eu vou pegar uma água, porque acho que todo mundo gosta de água, uma pizza? Não, chocolate? Talvez, talvez, pode ser uma boa, porém seria melhor se tivesse algumas balinhas, acho que seria bem melhor né, E eu vou levar uma frutinha, uma maçãzinha, caso o passageiro seja fitness, imagina, ele pede uma maçãzinha, não sei o que, nossa, seria bem grado, mas enfim, deixa eu ativar aqui meu Uber pra eu ir buscar alguém, aham, tá, tá, ih, entro no carro sem querer, tá, ativei aqui rapaziada, deixa eu abrir aqui a garagem rapidão, e sair com o carro, vamos, 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 pronto, mano, eu espero, oh, esqueci de fechar a garagem, Tá, eu vou ligar tudo, velho, porque eu sou um motorista meio doido, então, eu espero que o passageiro não se assuste com o carro sem uma roda, eu acho que ele vai ser de boa, tá, aceitei aqui a viagem, deixa eu ir buscar o cara na praça, eu vou dar um miguezinho, dar uma volta só pra ver se o cara parece alguém gente boa, deixa eu ver, é o nome dele, não, eu não consigo ler o nome dele, velho, ah, acho que é aquele cara ali de branco pulando que nem doido, velho, que nem um sacio, oh, de branco? Opa, e aí, chefe? Ô, essa equipe de Uber? Ah, é dura que é nessa caranga? Ô, mal bonito, velho, não tem uma roda, pega fogo, mas é bonito. Ué, quem que é essa mulher, velho? É amiga sua? Não. Ué. 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 Aí fica difícil, hein? Não, não, é amiga sua, certeza, velho. Cara, eu já tô sem paciência. Pronto. Aí é melhor você chamar ela e ir embora mesmo. Eu vou dar um pouco de ré pra ela não seguir, ó, ela tá seguindo, ó, espera aí na frente da praça que eu vou diblar ela. Ó, 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 diblei ela, ó, pronto. Pronto, ó, vou te pegar, vem, 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 vem. Pronto, pronto. Aí tô sem paciência, viu, chefe? Tô sem paciência já, hein? Ô, desculpa, então, você quer uma balinha? Quer dizer, uma balinha não, um chocolate, uma aguinha, uma maçã? Quero não, obrigado. Pronto, ó, certeza? Absoluto, cara. É que você tá muito estressado e tal. Fala uma vez só, cara. Ah, beleza, beleza. Entendi, entendi. Mas então, tem algum problema aqui o carro? O carro é meio diferenciado, ó, ele faz... Ah, é difícil, hein, cara? Eu já tô ficando tonto. Mano, muito top esse carro, né? Não. Caraca, velho, eu vendi a minha Lamborghini pra pegar esse carro, eu achei muito louco. Corajoso você, viu? Porque, ó, ele é 4x4, ó, zoom, vem até na sorte. Pô, cara, você tá me enrolando, cara, você tá me enrolando. Não, 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 desculpa, eu vou continuar aqui a trajetória. A trajetória. Cara, você tá me enrolando, porque você tá mexendo com o perigo, cara. Jamais, jamais, chefe. Inclusive, velho, qual que é o seu nome? Eu não consegui ver aqui no aplicativo. Hum, pra você? É. Não importa. Caraca. Tá bom, tá bom. O meu é o Armagall. Prazer. Vou te chamar de não importa. Legal. Ah, é isso mesmo. Não importa. Tá, tá, chegamos aqui no seu destino, velho. Muito bem-vindo. Ó, essa fazenda aqui é de um conhecido meu, hein? É de um conhecido seu? É. Você conhece? Não. Tem como você descer aqui pra você pegar o dinheiro? Ah, tá bom, tá bom. É mesmo, eu tava esquecendo. Beleza? Calma aí, deixa eu pegar aqui na carteira. Tá bom, enquanto isso, eu vou aqui ver a hortinha do meu amigo. Beleza. Caraca, o GDzinho aqui, como? Fez uma hortinha bonita. O GDzinho, o vô dele, o Crebinho, o Crebstion. Não, eu esqueci, na real, o nome do avô dele. Ah, tá, mas tá bem irado aqui a fazenda deles. Ô, chefe. Ah, ah, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Mão pra cima, mão pra cima. Que isso, que isso, que isso. Pronto, pronto, pronto. O que que eu fiz? Escuta, meu parceiro. O quê? Agora, eu pedi Uber com você e agora você tá rendido, certo? Aham. Você tá rendido, você vai me levar lá no banco e você vai ser meu cúmplice. Você vai me esperar lá na frente do banco e se você correr, se você correr de novo, eu vou te encher de bala. Desculpa, 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 desculpa. Tá bom, tá bom. Então é só eu te levar no banco? Você vai me levar no banco e vai ficar esperando na frente eu pegar o dinheiro. Assim que eu pegar o dinheiro, a gente vai sair, beleza? Entendi, entendi. É melhor você não tentar nada, não, porque se você tentar, vai dar ruim pra você. Entendi, entendi. Eu posso tomar uma aguinha antes? Eu tô aí, choque. Toma. Pronto. Vai, entra no carro. Mas como é que eu vou dirigir com as mãos pra cima? Abaixa as mãos, ué. Ah, não sei, vai que você não deixou. Aqui a garanga tá até dando os problemas. Calma aí, tem que ligar ela, esquentar o motor. Para de enrolação, a garanga tá pegando fogo e tá com o motor gelado ainda. Não, ó, ela tá tremendo até, ó. Tá vendo? Tô vendo. Tá com febre agora, é? É. Tá, tá, tá. Eu vou te levar lá. Mas se der algum problema, não é culpa minha. Eu tenho nada a ver com isso. Foi obrigado. Você vai junto comigo, cara. Você vai junto comigo. Não, jamais. Sim, senhor. Vem com essa, não. Tá, tá. Eu tenho que te deixar no banco, certo? Positivo. Ok, ok, ok. E eu tenho que esperar, não, né? Você vai ter que esperar, cara. Você vai dar a fuga caso a polícia apareça rápido. Mas esse carro é muito chamativo, velho. Se vira, meu parceiro. Se vira. Entendi, pô. Tá, vou... Ó, aqui é a rua do banco, eu acho. É que eu sou novo na cidade, eu não conheço muito bem, sabe? Ó, cara, para de me enrolar. Não vou cair nessas suas conversinhas. Não, mas é sério, velho. Sei. Sei bem mesmo. A gente vai entrar pelo esconderijo secreto, onde dá direto no banco. A gente não, eu vou esperar no carro. Mas você tem que me levar lá, né, ô, gênio? Ah, faz total sentido. Tá, eu não sei onde que é, velho. Você que tem que falar onde que é, velho. Aqui é que é o banco, né? Aqui. Isso, vai lá para trás. Mais para trás. Traz, cara. Traz. É que eu estava olhando para frente, para trás. Estou vendo. Você vai me esperar. Volta, volta, volta. Ué, velho, você falou para trás? Cara, olha, estou armado. Para o carro agora. Para aí, para aí. Na outra, mais para trás. Aí, para. Para aí, para aí. Agora eu vou pegar o dinheiro e vou voltar correndo. E, cara, é para você me esperar. É, para você ir logo, hein. Se você correr, cara, você está lascado. Eu esperassei logo. Escuta, é para você ficar aí, viu? Aham. Rapaziada, rapaziada. Ele correu, ele correu. É minha hora de fugir, velho. Eu vou fugir, eu vou esperar nada, velho. Eu vou chamar a polícia. Sobre o carro, 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 cobre, 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 cobre. Ou então, se eu prender ele, será que eu ganho algum bônus? Mano, eu vou tentar prender ele. Eu vou, eu sou louco. Eu sou doido. Deixa eu pegar aqui. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Tch 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 t